Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje não um vídeo comum, e sim especial Especial ao dia mundial do Rock'n'Roll Então galera, hoje irei contar pra vocês como a ligação entre rock e videogame surgiu E como ela está no dia de hoje Então a primeira ligação que eu consegui encontrar pesquisando Foi em 1978, quando a banda Kiss estava no seu auge E com músicas marcantes como Rock'n'Roll All Night Eles deram mais uma jogada de marketing Autorizando a criação de uma máquina de pinball personalizada deles Depois até ganharam uma versão também para o PS1 Em 1989, Axel e Slash da banda Guns N' Roses apareceram como paródias no jogo Final Fight 1 para os arcades O jogo foi desenvolvido pela Capcom, e eles eram vilões e muito fracos A verdade é que esse jogo tinha como título original Street Fighter 89 Mas como o estilo era muito diferente do atual Street Fighter, eles mudaram o nome E aí Música Para o início dos anos 90 temos o jogo Duke Nukem que teve seu tema principal Composto nada mais nada menos pelo Megadeth E como não falar do jogo de corrida que possuía um estilo único para sua época? É, foi em 1993 que Rock'n'Roll Racing surgiu Desenvolvido pela Bizar Entertainment, ultrapassagens, batidas, tiros e bombas Além da trilha sonora matadora de Black Sabbath e The Purple, entre outros é claro Pouco mais tarde estava sendo lançado o jogo de luta mais Rock'n'Roll de todos os tempos Eu estou falando do Guilty Gear de 1999 Esse jogo ao longo de sua série faz várias referências ao Rock, tanto nas músicas como nos personagens Posso citar que o ataque especial da personagem Mila Rage é chamado de Iron Maiden Peterkin era prisioneiro em uma ilha flutuante chamada Zepp, que quer dizer Zeppelin Dado este nome em homenagem ao Led Zeppelin Também temos personagens inspirados em Axl Rose, do Guns Em particular o jogo inclui numerosas referências ao Queen, a banda favorita do criador E não é a toa que o apelido do personagem principal do jogo seja Bad Guy Que é o mesmo apelido que tinha Fred Merck Mas em 2005 saiu o primeiro Guitar Hero Que com uma jogabilidade totalmente nova, onde jogadores pressionavam teclas no controle Para simular notas de guitarra Além de ter disponível para vendo um controle em forma da própria guitarra Este jogo apresenta dezenas de bandas de Rock, desde o clássico ao extremo E para terminar escolhi o jogo que para mim tem a trilha sonora mais intensa além de ter o protagonista mais rocker que eu conheço Dante, do Deva My Cry Vamos rock! A BEST RAN gotcha e essa foi um pouco da história do rock dos videogames e essa ligação que hoje é tão forte em alguns jogos Espero que tenham gostado desse vídeo Clique em joinha se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para os seus amigos Não esqueça de comentar o que acharam E meu muito obrigado Valeu Don't bet on it